Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações da gravação privada. É a análise sigilosa do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você, sem fila de espera. Tem também as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar nesse processo do autoconhecimento. Vamos, então, ao e-mail dela, que diz assim. André, assisti seus vídeos em busca de entender o que se passa com meu marido, pois ele age da mesma forma que você explica sobre o ciúme doentio, mas ele não admite que é ciumento. Ih, aí é duro, hein? Ele pensa que eu o traio sempre. E quer se separar por isso. E o que não é verdade, nunca o traí. Pelo contrário, gosto e amo, mas ele não acredita. Um dia estava em meu trabalho e ele estava tentando ligar para mim, mas meu telefone, não sei por que, não chamava. E quando cheguei, ele estava com muita raiva de mim, pensando que eu estava o traindo. Pois é um absurdo um atrás do outro. É cada má interpretação uma atrás da outra que não sei mais o que fazer e nós dois sofremos por isso. E aí, termina o e-mail. Olha, gente, isso aqui tem determinadas coisas, gente, que é assim, ó, só tem um jeito, terapia. Agora, não vai ser possível com esse pensamento que ele tem. Ele não admite que é ciumento. Então, porque assim, ó, gente, admitir que é ciumento não é uma coisa difícil, não é verdade? Eu acho que é uma das poucas vezes que eu vejo um relato onde a pessoa diz que a outra não admite que é ciumento. Uma coisa é a pessoa não admitir que mente, né? Porque a mentira, socialmente, ela é, não é aceita, não é bem-vinda. Então, a pessoa não admitir que mente, você até entende a resistência da pessoa. Agora, não admitir que é ciumento, como que vai ser ajudado? Como que uma pessoa vai deixar de ser ciumenta se ela nem acha que ela é? Então, meu anjo, aqui sinto muito, mas é o tipo de situação que, por exemplo, nem a terapia resolveria, porque ele nem faria terapia, porque ele, se nem admitir que é ciumento, você acha que, por exemplo, terapia ele faria? E eu vou dizer mais uma coisa pra vocês, que às vezes eu fico abestalhado assim. Tem gente que até sabe da importância da terapia, até vai, mas mente pro terapeuta. Não, você não entendeu errado. A pessoa mente para o terapeuta. É impressionante. E eu estou dizendo isso pra vocês porque eu já atendi uma pessoa que disse pra mim, André, eu já fui em psicólogo, mas eu, é isso que eu estou te contando agora, eu contei pro psicólogo de outro jeito. Eu falei que eu estava com esses problemas aqui por causa daquela, daquela... Que era uma situação totalmente superficial, entendeu? Então, óbvio, por exemplo, aquele psicólogo jamais conseguiu ajudar ela. Falou coisas, coisas que nunca penetraram nela. Eu, por exemplo, consegui ajudá-la. Mas por quê? Porque ela contou a real. Às vezes, uma informaçãozinha. Hoje, eu fiz um atendimento online, né? Já estava no terceiro atendimento da pessoa. Ela comprou um pacote de cinco atendimentos. Já estava no terceiro atendimento. Ela soltou uma informaçãozinha que, pra ela, era uma coisa tão irrelevante, mas que, pra mim, fez uma diferença absurda na interpretação da história. E como eu consegui, então, mostrar pra ela um outro lado da história, que ela nem tinha... Ela soltou porque eu perguntei. Eu fiz uma pergunta. E dentro da resposta, ela soltou aquela informaçãozinha que, pra ela, era uma coisa assim, tipo... Ah, não tem nada a ver. E tem tudo a ver. Então, a terapia é importantíssima. Mas o que eu quero mostrar com esse vídeo? Para quem está disposto. Quem está disposto. Quem não está disposto, eu nem sei porque a pessoa gasta. Nesse caso que eu te falei que a pessoa falou pra mim. Eu menti pro psicólogo. Eu falei que eu nem sei porque a pessoa foi lá. Não dá pra entender. Então, ciúmes é uma coisa horrorosa. E num grau extremo desse daqui, tá? Onde a pessoa acredita... Ela não acredita que você gosta dela. Então, isso tem problemas estruturais ali de baixa autoestima, insegurança aguda. A maneira como a pessoa desenvolveu, então, essas complexidades e traumas em relação a relacionamento. Ou seja, tem muita coisa cristalizada, sedimentada aí que precisa começar a ser quebrada. Mas, como que isso vai ser quebrado quando, pra início de conversa, a própria pessoa não admite que é ciumenta? Gente, ó, pra encerrar. Como que uma pessoa pode mudar na vida? Quando ela reconhece o que aconteceu anteriormente. Quando ela reconhece o erro que ela fez. Quando ela reconhece o comportamento que ela teve. Quando ela reconhece a atitude equivocada. Quando ela reconhece um comportamento que ela sabe que está sendo prejudicial. Então, esse é o princípio para que a mudança ocorra. Só reconhecer não significa que a mudança ocorrerá. Mas é o primeiro passo. É igual uma pessoa que é viciada. O primeiro passo é reconhecer que ela tem o vício. É o primeiro e importantíssimo passo. Sem isso, sinto muito. Então, você que está me assistindo. Se você está numa relação onde, de primeira, a pessoa já nem reconhece determinada coisa. Sinto muito em lhe dizer. Mas você está diante de alguém que não vai mudar. Se prepara, porque você vai continuar recebendo esses efeitos aí. Essas ações, esses resultados. Porque a própria pessoa não reconhece. Inscreva-se. Se você curtiu, dá o seu joinha. Compartilhe aí com seus amigos. Muito obrigado. Beijo no coração. E, é claro, um forte abraço. 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 Obrigado.